O Santuário de Delfos é considerado o centro do mundo para os gregos porque lá tem uma pedra chamada Onphalos. Onphalos significa umbigo. E se você se ligar, o umbigo é o ponto médio do corpo. É por ali que a gente é alimentado, então a gente cresce simetricamente a partir daquele ponto, dentro do cordão. Dentro do útero, no caso. E o Onphalos seria o umbigo da Gaia, o centro da deusa Terra. Então assim, quando você está perdido, o que você vai? Você procura o centro. Tu vai no Oráculo de Delfos. Porque lá que está o eixo para você começar do ponto zero a voltar a fazer sentido para o resto. Cara, será que os caras estavam pensando nisso? Não acho que seja pensado. Aí entra de novo aquela ideia que eu te falei, que eu não curto Teoria da Conspiração. Eu acho que essas paradas são intuídas por algum fulano ou alguns fulanos. E os outros simplesmente concordam porque faz sentido. Aí o grande mistério é por que essa porra faz sentido para tanta gente? Entendeu? Eu não acho que alguém pensou isso racionalmente. Vai tomando forma, né? É, exatamente. Como se fosse tomando forma ao longo do tempo. Vai tomando forma, é. Daí vem a ideia do Jung de inconsciente coletivo. Você começa a entender que aquilo faz um sentido para mais pessoas. E aí você estrutura uma cultura ao redor daquilo ali. Mas o mais fantástico do Oráculo de Delfos, cara, que eu acho mais incrível, é que você tem toda essa estrutura que eu falei para você. Nem vou falar da estrutura da pitonisa lá dentro, que é mó doideira. Mas antes de você chegar no Oráculo, tem duas plaquinhas na porta, né? Uma delas é Not e Saltam, conhece-te a ti mesmo, né? Ou conhece a si mesmo, né? E embaixo tem uma outra menorzinha, que é Nada Além da Justa Medida. Aí tu pensa que, não todos, mas vou botar aqui, ó, 80 a 90% dos caras, das pessoas que foram no Oráculo de Delfos, se ferraram. E a placa tá lá. Nada Além da Justa Medida, conhece-te a ti mesmo, né? É quase como se o Oráculo de Delfos, em algum momento, alguém pensou em botar aquelas placas lá e quisesse dizer assim, cara, não projeta a tua autonomia em mim. Pitonisa, Oráculos, cacete. Se conhece, vai na tua medida. Só que a pessoa lê a plaquinha como quem diz, bem-vindo, Oráculo, paga tua grana, joga tua dracma e faça perguntas. Até porque o Oráculo tava chapado lá, né? Exatamente. É, a Orácula tava chapada. Os sacerdotes ao redor, não. Mas ela tava chapada, sabe por quê? Por quê? Fenômeno natural. Os arqueólogos hoje, eles dizem que na época tinha uma rachadura, exatamente onde ela ficava, que saía gases de dentro das rochas e que subia... Feito de Gaia. Isso. É, mas é isso aí. De Gaia mesmo, porque anteriormente, esse Oráculo do Apolo, dizia-se que antes ele era dedicado a Gaia e que o Apolo tomou o Oráculo quando ele mata uma serpente chamada Piton, que tava perseguindo a mãe dele, Leto, quando ela tava grávida, né? E aí, essa serpente, ela vai se enrolar, pô, com certeza vocês conhecem essa imagem, ela vai se enrolar no Onfalos, que é o umbigo da Gaia, e vai dar aquela imagem do ovo com a serpente enrolada. Era uma brisa natural. Era uma brisa natural. E ali, essa rachadura existia mesmo. Tá lá, a rachadura tá lá. E ela ficava doidona mesmo. Ela ficava doidona mesmo. Ela ficava em cima de um tripé, de um chamado trípode, né? Um tripézão, que era bem alto, justamente pra manter equilíbrio. Imagina.